Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ir no shopping e eu vou falar algumas regras para vocês não se confundirem ou algo acontecer quando vocês foram no shopping com o seu pet. A primeira de todas, se o shopping aceita o pet. Se não aceitar, vê se pode ir no colo ou até mesmo no carrinho. É isso mesmo, né filha? Porque para não ter o problema, né? Chegar lá no shopping e ser barrado, né? Ter que voltar, né? Então, entrar no site, né? No shopping e dar uma olhadinha, né? Não custa. A próxima dica é quando você for num shopping e não poder ter um espaço, tipo um parque para você conseguir jogar água, o shopping não é assim. Então, eu tenho essa garfinha de água para pet, que já vem com água e saquinhos. Aí você compra o saquinho. Pode até colocar ração se for uma hora de janta ou de almoço. No caso, a gente, ela já almoçou, né filha? A gente vai dar uma voltinha no shopping, né? Então, a gente está carregando o saquinho, saquinho catacaca, né filha? E água também. E água, né? Para o pet não ficar com sede, né filha? Isso mesmo. A próxima, mas a gente não tem como mostrar, porque a gente não tem aqui no momento, é um tapete higiênico que pode até cortar no meio, gente. Tem vídeos sobre isso aqui no canal. Então, depois desse vídeo, vai lá ver. E aí você, tapete higiênico, gente, normal, de pet. Aí, quando ele mijar, você coloca uma espregadinha, pega uma sacolinha, pega e joga no lixo. Isso. Porque se o pet fizer xixi, né filha? Aí é só colocar o tapetinho por cima, pronto, né? É. Fácil e higiênico. Para justamente não deixar sujeira no shopping, né filha? Isso. Outra dica também é sempre dar uma passadinha no estacionamento para o seu cachorro pujar aqui dentro do estacionamento do que lá na parte das lojas. A próxima dica é quando você for subir na escada do bante, pegar o seu cachorro no colo, porque pode enroscar a patinha e o seu cachorro não vai querer isso. Gente, antes de entrar na loja, verifique com algum atendente se pode o cachorro entrar na loja. Exemplo, a loja Cacau Show, que não pode entrar. Quando você for fazer alguma refeição no shopping, não leva o seu pet, pois eles não podem entrar na praça de alimentação. O que pode ser feito é ir nos quiosques. Fica no corredor do shopping. Exemplo, a casa do pão de queijo. Exemplo, a casa do pão de queijo.